Fala, seu Moreira, bom dia, tudo bem? Oi, Gota, bom dia. E aí, tá pronto ou não tá, seu Moreira? Seu carro, só semana que vem, ou na outra ainda. Por que essa demora, seu Moreira? É por causa das peças. Tem umas que são daqui, mas tem outras que vêm de fora. Essas que são importadas, nossa, é o maior percurso pra chegar até a gente. Ela vem de navio, dentro do container, aí tem que esperar descarregar pro centro de distribuição. Então, vai vendo só, a Autopeças faz o pedido, só aí que o caminhão sai pra entregar nas lojas. Mas eu recebendo o meu pedido, aí não tem problema, libera o seu carro na hora. Vi que vai demorar mesmo, né, seu Moreira? Olha, às vezes acaba chegando bem antes do que a gente espera. Então tá, né, vou ter que esperar. Bom dia pro senhor aí. Qual a coisa você me dá uma ligadinha antes, então? Tá, eu te ligo, fica tranquilo. Te ligo. Obrigado. Tchau. É, o Moreira tá certo. Nessas horas, a gente percebe como o transporte de cargas é importante. Para a indústria, para o comércio, para o setor de serviços, para a economia do país. Hoje, o setor de transporte de cargas no Brasil movimenta quase 750 bilhões de toneladas de produto por ano. Isso inclui peças de máquinas, alimentos, matéria-prima, embalagens. São mais de um milhão de empregos gerados. E algumas dessas vagas de trabalho só podem ser preenchidas por trabalhadores qualificados. Mas os transportes precisaram evoluir muito até chegar a esse ponto. A história do transporte de carga teve início por volta de 9 mil antes de Cristo, quando o homem precisou transportar os alimentos que cultivava. Afinal, foi o cultivo do alimento que levou o homem a deixar de ser nômade e se fixar na terra. O homem cria comunidades em torno dessa atividade agrícola. E essas comunidades, gerando um excedente do que produzem, passam a ter algo que podem trocar entre si. E é justamente a troca desses excedentes que impulsiona o comércio. Essas mercadorias que são trocadas têm que ser deslocadas de um ponto para o outro. Com a invenção da roda, ele já está habilitado a construir pequenas carroças que permitem realizar esse transporte. As rodas primitivas eram feitas de pedra. E com o passar do tempo, elas foram sendo aprimoradas. Desenvolveram a roda de madeira maciça. Mesmo a roda de madeira maciça, ela se desgastava. Por volta de 1500 antes de Cristo, os egípcios aperfeiçoaram a invenção, criando uma roda com aro de madeira que permitia um desgaste uniforme da superfície. A etapa posterior, e já muito tempo depois, foi quando o homem já domina a técnica de moldagem do ferro e consegue construir rodas com aros de ferro. Constitui-se um grande avanço porque implica na durabilidade maior da roda, na sua maior eficiência no transporte. A roda foi fundamental para apoiar novas invenções ao longo da trajetória do ser humano. Antes mesmo da criação do automóvel, por exemplo, a roda era um elemento importante da máquina a vapor, carro-chefe de uma nova revolução tecnológica. A máquina a vapor tinha condições de ser fabricada e replicada. Surgiu na Inglaterra no século XVIII, quando o carvão era o combustível da siderúrgica que moldava o ferro. Era o começo da primeira revolução industrial. O uso da máquina a vapor contribuiu para a expansão da indústria têxtil e aumentou a demanda por força de trabalho. A oferta de trabalho e as difíceis condições de vida no campo provocaram a migração de pessoas do campo para a cidade. Com isso, as cidades foram crescendo cada vez mais. O crescimento das cidades cria um problema novo. Como se dará o abastecimento das necessidades básicas da população? Ele acaba sendo resolvido pelo avanço dos meios de transporte. Com a entrada das máquinas a vapor, o transporte começou a sofrer evoluções. Então, as estradas que eram feitas para o transporte de carroças, agora dão lugar às ferrovias, né? Para que as locomotivas possam levar as mercadorias cada vez mais distante. E em grandes quantidades. A indústria evoluiu. Junto com ela, o transporte de cargas. O século XIX trouxe a segunda revolução industrial, que possibilitou o aumento na utilização das ferrovias, com trens puxados pela máquina a vapor. A navegação também ganhou mais agilidade para o deslocamento de matérias-primas e produtos. Com o progresso, né, através das máquinas a vapor, tanto a ferrovia como os transportes marítimos ou fluviais, logicamente trouxeram uma demanda muito grande de novas frentes de trabalho. Exigiu também que mais mão de obra, mais pessoas, para poder fazer esse acompanhamento, essa movimentação, carregamento, carga-descarga. Em 1886, o alemão Karl Benz inventou o primeiro automóvel com motor a combustão movido à gasolina. Estava dada a largada para a nova etapa na história dos meios de transporte. O automóvel tem um papel importantíssimo, tanto no processo de ocupação metropolitana, como também em toda a logística de coleta e distribuição de produtos no interior das grandes metrópoles. Porque a indústria automobilística, ela cresceu e se fortaleceu muito nos Estados Unidos. O que aconteceu foi um espalhamento das cidades em função de grandes investimentos governamentais feitos em estradas. Em 1896, o pesquisador alemão Gottlieb Daimler criou o primeiro caminhão movido à gasolina. A nova tecnologia impulsionou o transporte por terra, beneficiou a indústria, o comércio e a criação de novo modelo de estradas. O transporte de pessoas também era uma realidade. As bagagens eram muitas, pesadas e precisavam ser deslocadas. Em 1906, a estação de trens de Altuna, na Pensilvânia, Estados Unidos, passou a usar caminhões de plataformas alimentados por baterias. Foi aí que surgiu mais uma inovação no setor de transporte, a empilhadeira. A empilhadeira é uma inovação importantíssima, porque ela permite aumentar a produtividade do embarque e desembarque da carga. Ao invés de ser feita manualmente, ela passa a ser feita de uma forma mecânica. A partir daí, claro, como toda invenção, ela teve inovações também, até as empilhadeiras de grande porte, que são empilhadeiras industriais, empilhadeiras que operam nos portos, que têm grande capacidade para acumulação e transferência de carga. A evolução dos sistemas de armazenamento de carga gerou a necessidade da criação de novos modelos de empilhadeiras, cada vez mais ágeis e compactas. Elas passaram a atender às demandas de deslocamento da produção da indústria, do comércio e dos serviços. Seja por caminhão, por trem, por avião ou por navio, a carga tem sempre que ser deslocada. Do armazém para o embarque, do desembarque para o depósito e ainda dentro dos locais de armazenamento. São muitas cargas que precisam ser movimentadas, de maneira segura e com rapidez. Uma atribuição para o operador de empilhadeira. Uma ocupação com amplo mercado de trabalho. O trabalhador pode exercer suas atividades em empresas de pequeno, médio e de grande porte, no atacado e no varejo. Esta ocupação é muito requisitada no setor de transporte de cargas. A gente trabalha com carga, descarga e armazenamento de mercadoria. Onde há uma logística acima de 100 kg, sempre vai haver um tipo de empilhadeira. Hoje em dia, acho que todo segmento tem uma empilhadeira. Texto, papel, logística, transporte e por aí afora. Hoje, cada vez você empilha em alturas maiores. Por quê? Porque os espaços horizontais cada vez são menores. Hoje você tem a operação mais verticalizada. Isso exige cada vez mais aprimoramento do profissional. Ele precisa conhecer os equipamentos com os quais ele vai trabalhar, ter noção espacial, conhecer quais são os produtos com os quais ele está trabalhando. E ele precisa também conhecer a parte documental daquilo que ele está utilizando. O mercado de trabalho para o operador de empilhadeira está altamente aquecido. Existe falta de profissionais nessa área. O desenvolvimento de transporte de cargas foi essencial para a expansão da economia de países e também de várias regiões do mundo, como o ABC Paulista, por exemplo. Este grande polo industrial é responsável por cerca de 20% da produção nacional de automóveis e veículos comerciais leves. Daqui, sai mais da metade dos ônibus e caminhões produzidos no Brasil. Mas sem infraestrutura adequada para o transporte de cargas, tudo que se produz no ABC não poderia ser comercializado. O fenômeno da aglomeração de indústrias e da formação de polos industriais é típico da primeira metade do século XX. Todos os investimentos em infraestrutura se voltavam para essas aglomerações. Um acesso ferroviário, uma rodovia, uma usina hidrelétrica que pudesse abastecer um grande polo industrial. A lógica do ABC seguiu justamente essa tendência da aglomeração industrial. A competitividade de um país muitas vezes passa por uma infraestrutura adequada. Adequada no modo rodoviário, no ferroviário, no marítimo. Quando isto não ocorre, nós acabamos tendo o custo do produto final muito mais caro. porque você é obrigado a utilizar transporte por modal inadequado, ou seja, você vai fazer transporte de caminhão quando ele poderia, esta carga está sendo transportada por um trem ou por um navio. E aí, Moreira, novidades? Quando eu vou poder pegar meu carro? Ô, Jota, tenho novidade e dá boa, viu? Vai pegar já, está prontinho. O pessoal do transporte de carga trabalha direitinho. Você sabe que as peças chegaram antes do prazo previsto? Que legal. Dá só um instantinho, eu vou pegar. Olha lá, Moreira. Legal. Bom, eu fico por aqui, mas agora motorizado. Nos próximos vídeos, você vai conhecer outras importantes questões relacionadas ao trabalho do operador de empilhadeira. Tchau.